Este espectrograma mostra o maior terremoto já detectado em outro planeta. Os cientistas calculam que o Martemoto atingiu magnitude 5 e foi registrado pela sonda Insight da NASA em 4 de maio de 2022. Desde que pousou no planeta vermelho em novembro de 2018, a sonda já detectou mais de 1.313 eventos sísmicos. O maior terremoto registrado anteriormente teve magnitude estimada de 4,2 e aconteceu em 25 de agosto de 2021. Um terremoto de magnitude 5 é um terremoto de tamanho médio em comparação com os sentidos na Terra, mas está próximo do limite superior que os cientistas esperavam ver em Marte durante a missão da Insight. A equipe científica precisará estudar mais esse novo terremoto antes de poder fornecer detalhes como sua localização, a natureza de sua fonte e o que ele pode nos dizer sobre o interior de Marte. Desde que estabelecemos nosso sismômetro em dezembro de 2018, esperávamos pelo grande, disse Brun Barnett, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que lidera a missão. Este terremoto certamente fornecerá uma visão do planeta como nenhuma outra. Os cientistas analisarão esses dados para aprender coisas novas sobre Marte nos próximos anos, concluiu. A Insight foi enviada ao planeta vermelho com um sismômetro altamente sensível. À medida que as ondas sísmicas passam ou refletem no material da crosta, manto e núcleo de Marte, elas mudam de maneiras que os sismólogos podem estudar, para determinar a profundidade e a composição dessas camadas. O que os cientistas aprendem sobre a estrutura de Marte pode ajudá-los a entender melhor a formação de todos os mundos rochosos, incluindo a Terra e sua Lua. O grande terremoto ocorre quando a Insight enfrenta novos desafios com seus painéis solares, que alimentam a missão. À medida que a localização da sonda em Marte entra no inverno, há mais poeira no ar, reduzindo a luz solar disponível. Em 7 de maio de 2022, a energia disponível do módulo de pouso caiu logo abaixo do limite que aciona o modo de segurança, onde a espaçonave suspende todas as funções, exceto as mais essenciais. Essa reação é projetada para proteger o módulo de pouso, e pode ocorrer novamente, à medida que a energia disponível diminui lentamente. Depois que a sonda completou sua missão principal, no final de 2020, cumprindo suas metas científicas originais, a NASA estendeu a Insight até dezembro de 2022. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.